E o caldo finalmente entornou, sem nenhum clima, bate-bocas diários e praticamente um abaixo-assinado pedindo a sua saída. Kobe Covington se adiantou e anunciou o desligamento da American Top Team, sua primeira e única equipe de MMA até hoje. Vale notar que ele praticamente reside na equipe baseada em Coconut Creek, na Flórida, desde que deixou a faculdade. E ver Dan Lambert, o dono da academia, como seu segundo pai. Lambert, que também deixa de ser empresário do cara, estava numa situação muito delicada, vendo treinadores e múltiplos atletas se recusando a trabalhar com o Covington. A situação ali do vestiário azedou completamente. Em conversa com a ESPN, Jorge Mazidal comemorou que o câncer saiu da equipe e disse que ficou insustentável depois que ele passou a atacar as meninas da equipe, Amanda Nunes e Joana Jontjic. Isso sem contar no transtorno para reorganizar as agendas, porque o Covington não conseguia mais conviver nas mesmas classes com o Jorge Mazidal e o Dustin Poirier, que dentro da academia são ali do mesmo grupo. A situação ficou tão ruim, mas tão ruim, que eles não podiam nem mais frequentar os mesmos ambientes e restaurantes perto do estabelecimento. Covington disse ao repórter Ariel Hawane que não queria botar o Dan Lambert contra o resto da academia, então preferiu procurar outro lugar para treinar, onde ele pudesse se expressar livremente e não cumprir a regra de que companheiros de equipe não poderiam se atacar publicamente imposta pelo próprio Dan Lambert. Ele inclusive adiantou que vai continuar morando na Flórida, mas não vai se juntar a qualquer outra grande equipe. E também pudera, porque a outra grande equipe é a Hard Knocks MMA lá com o Henry Hooft, que tem Camaru Usman, seu inimigo número 1, e o brasileiro Gilbert Durinho, que está ali muito próximo de um Tyroshot, e depois de nocauteado em Miami, desafiou o próprio Kobe Covington. Covington provavelmente fará algo personalizado para suas próprias necessidades, com treinadores e sparrings freelancers. Certamente ele ainda deve ter um ou outro amigo na American Top Team, pessoal dos tempos de wrestling ou que mora ali na Flórida, que possa ajudá-lo. Acho inclusive que esse tipo de camp minimalista vai virar tendência no MMA nos próximos anos e já é uma realidade no boxe desde sempre. O próprio Tony Ferguson faz isso, tem um pequeno estabelecimento que funciona em torno dele, com mais 3 ou 4 pessoas. Agora vem o meu questionamento do vídeo, vale a pena tantas pontes queimadas, tantas inimizades para conquistar exatamente o quê? Algumas manchetes a mais, alguns seguidores, mas qual é o custo de tudo isso? Porque o cara está basicamente virando uma figura radioativa no meio, ninguém quer se afiliar ou chegar perto dele. Desconfio inclusive que ele terá alguma dificuldade para achar bons treinadores e companheiros de treino. Não me entendam errado, pela grana certa, muita gente vai fazer. Eu estou me referindo a vestir a camisa do time Colby Covington. Eu sou o primeiro a dizer aqui no canal que eu entendo e acho necessário o papel do vilão no MMA. É uma posição que se bem trabalhada, com humor, carisma, inteligência, é extremamente rentável, porque você se distancia da manada. 99% dos atletas quer ser amado, bem quisto, bem visto pelo público. E se você faz ali o trabalho sujo do antagonista e é bem sucedido dentro do octógono, claro, você está ali, você é um entre 500. Mas acho que até para isso existem protocolos, limites, bom senso. E o cara basicamente espinafrou todo mundo que ele podia, que estava na sua frente, inclusive aqueles que dividiam o mesmo teto que ele. E é isso, agora ele está colhendo uma rejeição que ele mesmo plantou. Enquanto ele for um atleta de elite, com resultados, como ele é e tem, pode ser que ele vai ganhar outras adesões, novas pessoas vão embarcar nessa canoa aí. Mas a pergunta que eu deixo aqui hoje é, mas e depois de tudo isso? Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse acordo aí do Covington com o American Top Team, que um entrou com o traseiro e outro entrou com a bota? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje teve rodada dupla no sexto round. Eu falei sobre a opinião de Damian Maia, que disse que acha mais provável que o Tyron Woodley nocauteie o Gilbert Barnes e o Durinho nesse sábado. Vocês conferem tudo sobre nesse vídeo, nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau.